Chegou o ônibus, pessoal! Uhul, para o ônibus! Uhul! Bem-vindo a bordo! A roda do ônibus gira, 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 gira A roda do ônibus gira, gira, pela cidade O limpador do ônibus faz swish, 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 swish O limpador do ônibus faz swish, 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 pela cidade Pip-pip! A buzina do ônibus faz pip-pip-pip Pip-pip-pip, pip-pip-pip A buzina do ônibus faz pip, pip, pip Pela cidade A porta do ônibus abre e fecha Abre e fecha, abre e fecha A porta do ônibus abre e fecha Pela cidade Mãe, pai, vocês ainda estão aqui? Quase! As crianças no ônibus sofram bababows Bababows, bababows As crianças no ônibus sofram bababows Pela cidade Mãe, vocês estão aqui ainda? Quase, meu amor A roda do ônibus gira, gira Gira, gira, gira A roda do ônibus gira, gira Pela cidade Próxima parada, rua principal Bem, essa é a nossa parada Todo mundo descendo Tchau, tchau ônibus Tchau Oi crianças Vocês querem cantar as rodas do ônibus com bababows e o trem? As rodas do ônibus giram, 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 giram O limpador de brisa faz swish 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 Faz pipi, 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 pipi A buzina do ônibus faz pipi pela cidade As janelas vão pra cima e pra baixo Pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo As janelas vão pra cima e pra baixo Pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram Vou sentar perto da janela? Não, esse é o meu assento preferido Por que não dividem o assento? Cada um fica só um pouco Ok, tá, é uma boa ideia As rodas do ônibus giram, giram, giram Giram, giram, giram as rodas do ônibus Giram, giram pela cidade É A buzina do ônibus faz pipi, 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 pipi A buzina do ônibus faz pipi pela cidade As limpidores do ônibus faz pipi, pipi, pipi tади, pipi real, pipi, 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 pepperi, pipi os limpadores do ônibus fazem twist 감lim Os bebês no ônibus tomam cuidado Os bebês no ônibus tomam cuidado pela cidade As crianças no ônibus sobram bolha Sopram bolha, sobram bolha As crianças no ônibus sobram bolha pela cidade Divertido! O motorista no ônibus diz O motorista do ônibus diz Pela cidade As rotas do ônibus giram, giram, giram Giram, giram, giram As rotas do ônibus giram, giram Pela cidade Pela cidade Pela cidade Giram, giram, giram! É! Vamos lá, pequenos tritãs Vamos entrar no ônibus e vamos pra escola Muitas coisas novas pra aprender hoje As rotas do ônibus dão voltas e voltas Voltas e voltas Voltas e voltas As rotas do ônibus dão voltas e voltas Indo para a escola As rotas do ônibus dão voltas e voltas Voltas e voltas Voltas e voltas As rotas do ônibus dão voltas e voltas Indo para a escola Os limpadores do ônibus vão pra lá e pra cá Pra lá e pra cá Pra lá e pra cá Os limpadores do ônibus vão pra lá e pra cá Pela cidade As rotas do ônibus dão voltas e voltas Voltas e voltas Voltas e voltas As rotas do ônibus dão voltas e voltas Indo para a escola As janelas do ônibus sobem e descem Sobem e descem Sobem e descem As janelas do ônibus sobem e descem Por toda a cidade As crianças do ônibus dão risada Dão risada Dão risada As crianças do ônibus dão risada Indo para a escola Aê, bingo! O cachorro no ônibus faz uau, 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 uau O cachorro no ônibus faz uau, uau, pela cidade As rotas do ônibus dão voltas e voltas Voltas e voltas Voltas e voltas As rotas do ônibus dão voltas e voltas Indo para a escola Aqui estamos! A porta do ônibus abre e fecha Abre e fecha Abre e fecha A porta do ônibus abre e fecha Ao chegar na escola As rotas do ônibus dão voltas e voltas Voltas e voltas Voltas e voltas As rotas do ônibus dão voltas e voltas Indo para a escola Tenha um ótimo dia na escola, pequenos Tritons Chegamos na escola Vejo vocês mais tarde! Coloquem os cintos! Vamos fazer um passeio divertido! É hora de uma outra aventura! Se preparem! As rodas do ônibus vão girar! As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade Vamos jogar um jogo! Eu espio com meu olho pequeno Algo que começa com M U, U, eu sei! O macaco! Está certo! O macaco no ônibus é tagarela, tagarela, tagarela O macaco no ônibus vai tagarelando pela cidade Ok, minha vez Eu espio com meu olho pequeno Algo que começa com C em inglês Oh, eu sei! É um gato! Cat! Cat! Isso mesmo! Uhuuu! 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 Aqui está outro! Aqui está outro! Eu espio com meu olho pequeno Algo que começa com L Vamos ver! Ah! Eu sei! É um leão! Isso mesmo! Acertou! É o nosso amigo, o leão! O leão no ônibus ruge, 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 ruge O leão no ônibus ruge, ruge, pela cidade Os animais do ônibus ruge, 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 As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade Os limpadores limpam, 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 limpam Os limpadores limpam, limpam, limpam pela cidade O motorista diz vai pra trás, vai pra trás, vai pra trás O motorista diz vai pra trás pela cidade As pessoas no ônibus saltam, 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 saltam As pessoas no ônibus saltam, saltam pela cidade A buzina do ônibus toca, 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 toca A buzina do ônibus toca, 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 toca pela cidade O neném no ônibus chora, 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 chora O neném no ônibus chora, chora pela cidade Os pais no ônibus desenchiam, desenchiam, desenchiam Os pais no ônibus desenchiam pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade Onde estamos indo? Eu gosto de ônibus! Vamos lá! Uau! Olha! As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade As rodas dão muitas voltas! A buzina do ônibus faz pip, 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 pip A buzina do ônibus faz pip, 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 pela cidade Eu amo ônibus! Isso é divertido! Parece que vai chover! Eu gosto da chuva! O limpador de para-brisa vai pra lá e pra cá Tá lá e pra cá, tá lá e pra cá O limpador de para-brisa vai pra lá e pra cá Pela cidade! Tá chovendo! Eba! Eu amo a chuva! Eba! Os bebês no ônibus dão risada, dão risada, dão risada Os bebês no ônibus dão risada pela cidade Eu amo passear! Os bebês no ônibus saltam bolhas, saltam bolhas, saltam bolhas Os bebês no ônibus saltam bolhas pela cidade Olha, uma estrela! Vai explodir! Vamos pegar! Eu peguei! Eu peguei! Eu peguei! Os bebês no ônibus sobem e descem, sobem e descem, sobem e descem Os bebês no ônibus sobem e descem pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade Pela cidade! Coloquem o cinto, pessoal! Vamos começar uma viagem animada! É hora de uma nova aventura! Apertem o cinto para as rodas do ônibus! As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade As crianças no ônibus se divertem, se divertem, se divertem As crianças no ônibus se divertem pela cidade Vamos jogar um jogo! Todos olhem pela janela! Eu espio com meu olho pequenino algo que começa por ser Uh! Eu sei! É um carro! Hahaha! Isso está certo! Hahaha! A buzina no ônibus faz bip 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 A buzina no ônibus faz bip 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 Pela cidade Hahaha! É isso, cowboy! As portas do ônibus abrem, fecham, abrem, fecham, abrem, fecham As portas do ônibus abrem, fecham pela cidade Hahaha! Ok! Minha vez! Eu espio com meu olho pequenino algo que começa com T! Oh! Oh! Eu sei! Eu sei! Eu sei! Eu sou uma tree! Hahaha! É isso mesmo, Nathan! As crianças no ônibus saltam, 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 as crianças no ônibus saltam, saltam, saltam pela cidade O motorista diz, comportem-se, por favor, por favor, motorista, descomportem-se pela cidade Hahaha! Hahaha! Eu espio com meu olho pequenino algo começando por F! Friends! Amigos! Amigos! Haha! Haha! As rodas do ônibus giram, giram, giram giram, giram giram virão as rodas do ônibus giram, giram pela cidade Hahaha! Tchau, tchau.